...muitos pais que não querem exercer a eternidade. E às vezes que não querem e que não conseguem nem lidar com isso de forma saudável, né? Ainda desenvolvem um padrão de agressividade, de fato, de negligência, de abandono e tal. Então, tudo isso é nocivo. A infância, de fato, é uma coisa muito delicada. Então, assim, aí falando de forma bem direta, né? Uma mãe que, de repente, tem dúvida sobre a conduta do pai da criança e tenta proteger a criança de uma violência e tal, é legítimo, né? Claro, com certeza. Só que existem formas legais pra isso. Claro, com certeza. Eu acho que assim, ó... O pessoal aí também não trabalha com a psicanálise, mas dentro da psicologia tem a abordagem da psicanálise e muitos textos ali falam sobre uma relação de simbiose. Às vezes, do pai ou da mãe. Tem na literatura descrevendo ambos os casos, mas aí talvez até por questão cultural, por questão de vínculo, hormônio e tudo mais, se descreve mais a criança que se vincula à mãe. Isso. A mãe que tem posse, que fica naquela simbiose de dependência emocional com o filho, né? E assim, isso, desde lá dos trabalhos de Freud e tudo, isso vem sendo descrito como algo muito nocivo pra criança. Então, é esperado que o ambiente ali... Freud usava o termo... Pelo menos em aula eu aprendi que Freud teria usado o termo de função paterna, como aquela função que ela pode ser desempenhada pelo genitor, pode ser desempenhada por qualquer outra pessoa, mas é a função que meio que protege a criança da mãe, que não deixa essa criança virar um objeto da mãe. E é exatamente isso. A alienação parental, pra mim, é evidentemente isso. Quando a mãe acha, ou o pai acha, que é dono daquela criança e que o outro genitor nada importa, as decisões do outro genitor tampouco são ouvidas, e usa essa criança como o seu objeto, assim. Sim. Como se fosse sua. Mas não, é o contrário. Na verdade, os pais estão a serviço dos filhos. Sim. E eu acho que esse movimento, desde a Constituição, foi mais ou menos nesse sentido, de que a criança é um ser em formação, e através da psicologia, inclusive, que muito favoreceu nessa mudança de percepção, que a criança, ela precisa ser vista, não apenas ser vista como um ser que precisa frequentar a escola, mas um ser que está na fase mais delicada da vida. Com certeza. Que vai refletir naquilo que ela é, né? Sim, ela está conhecendo o mundo, está criando o padrão de crenças dela. E daí, no ambiente de alienação parental, é como se estivesse tirando dela o direito de pensar. Sim. Pensar de forma autônoma. E eu acho que, assim, ó, esse movimento que está tendo agora, neste momento atual, assim, de que a criança precisa falar, a criança precisa expressar sentimentos. O momento que tu tira dela esse direito de expressar sentimentos, de falar, de saber o que sente. Porque tem isso, a criança está numa fase da vida onde ela não sabe o que é aquilo que ela está sentindo. ela está se conhecendo. E tu tira dela isso pra colocar, imputar na cabeça dela, uma imagem de um pai mau ou de uma mãe má, traz nela a culpa, traz, enfim, todas as questões que são prejudiciais ao seu desenvolvimento, né? Sim, sim. E aí, uma das crenças que a pessoa pode desenvolver, uma crença distorcida, é a crença de que as pessoas, em geral, não são dignas de confiança. Exatamente, talvez só a mãe. Né, talvez só a mãe ou aquilo que lembre a mãe de alguma forma. Exatamente, talvez só a mãe. Porque, justamente, nessas situações de alienação parental, por exemplo, onde a criança, onde a mãe foi traída, primeiro, que precisa se separar o pai do marido da mãe do pai. Quem ele é para essa criança? Ele é o marido da mãe dela ou ele é o pai dela? Sim, porque são funções completamente diferentes. Completamente diferentes. E, assim, ó, talvez essa pessoa não tenha sido um bom marido. Sim, mas não... Mas tu vai tirar dela o direito de, talvez, ser um bom pai. Ou melhor, tu vai tirar da criança o direito de, talvez, ter um bom pai. Claro, claro. E, assim, são responsabilidades, inclusive, diferentes e habilidades diferentes que a pessoa tem que ter. Sim. Então, de repente, a pessoa pode não ter tido a habilidade de comunicação para, de repente, suprir as expectativas ou a necessidade ali da esposa enquanto marido e tal. Mas, daqui a pouco, ele pode passar por um processo ou de psicoterapia ou desenvolver isso ou já ter, na sua essência ali, uma propensão a desempenhar aquele papel de pai como alguém cuidador, protetor, alguém que estimula. E aí, se ele é privado desse contato, ou seja, de alguma forma afastado, isso impacta na criança, né? Sim, muito. Sabe que, assim, ó, Leonardo, uma das... Eu acho que, talvez, o que me trouxe para o direito de família foi um projeto que eu participei na minha faculdade durante a graduação chamado Projeto Que é Meu Pai. Ele foi ministrado pela minha professora, pela coordenadora lá do curso na época, a Karina. E o projeto, ele basicamente dava o direito das crianças de terem o nome do pai na certidão de nascimento. Sim. Então, foi um movimento que foi feito através de vários órgãos atuando junto, trabalhando junto para que pudesse ser localizadas essas crianças do município que não tem o pai na certidão de nascimento e dar essa possibilidade a elas. Então, a gente chamava essas mães lá no nosso gabinete e fazia uma reunião. Perguntava por que que os pais não tinham sido registrados pelas crianças, né? E eu acho que, assim, ó, de todas as coisas que já me chamaram atenção no projeto, as duas que foram mais fortes, assim, foi primeiro. Há um padrão. Então, a mãe, geralmente, a mãe que não tem o pai na certidão de nascimento, ela tende a repetir isso. Ela tende a tentar privar este filho do pai porque talvez a mãe dela criou ela sozinha e ela internaliza que ela também pode criar sozinha, que ela é capaz, que ela não precisa de ninguém, né? E isso, querendo ou não, vai de novo a questão da invisibilidade da criança. Porque não é a mãe que tem que escolher se aquele pai vai ser pai ou não. É um direito da criança. Sim. É um direito da criança de ter um pai. Então, eu acho que, assim, ó, é muito complicado à medida que esse controle está nas mãos de alguém que não quer exercê-lo, né? E outra coisa foi que a Karina sempre, em toda reunião do projeto, ela falava talvez essa pessoa não tenha sido um bom companheiro para ti. Mas por que está presumindo que ele não vai ser um bom pai, né? Então, foi um projeto muito legal. É um projeto muito legal ainda e eu acho que é muito importante a gente trazer essas informações, inclusive a importância do pai para o desenvolvimento da criança, né? É muito triste porque à medida que a gente vê muitos pais sendo privados do contato da criança. É a história da infância da criança, né? Imagina. Exatamente. Mas a gente vê também muitos pais que não querem exercer a paternidade. E às vezes que não querem e que não conseguem nem lidar com isso de forma saudável, né? Ainda desenvolvem um padrão de agressividade de fato, de negligência, de abandono e tal. Então, tudo isso é nocivo. A infância, de fato, é uma coisa muito delicada. Então, assim, aí falando de forma bem direta, né? Uma mãe que, de repente, tem dúvida sobre o... a conduta do pai da criança e tenta proteger a criança de uma violência e tal, é legítimo, né? Claro, com certeza. Só que existem formas legais pra isso. Claro, com certeza. Eu acho que, assim, ó... O que a gente precisa é sempre estar amparado por questões. Assim, a alienação parental, o que eu tenho visto, né? Que é muito difícil a gente ajuizar uma ação e ter um efetivo resultado daquilo sem um amparo psicológico. Então, por exemplo, antes de se pensar em ajuizar a ação, o que seria certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.